Olá, guerreiras e guerreiros, meu nome é Leonel Rade, eu sou policial civil e estou vereador aqui em Porto Alegre. A gente vai falar sobre o hino rio-grandense. Ele é ou não é racista, afinal de contas? Essa é uma polêmica que tem ampliado bastante nos últimos tempos aqui no Estado. Aliás, eu gosto muito do hino rio-grandense, gosto da harmonia, gosto da letra, mas esse trecho específico a gente tem que analisar. Vou colocar aqui para a gente escutar e analisarmos juntos. Vamos lá! O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Essa é a frase que está sendo debatida e sendo concebida como uma frase racista. Alguns argumentam que a ideia não era essa, na medida em que seria uma ideia de liberdade, que aqueles que não têm virtudes, que não lutassem pela liberdade, seriam escravos. Porque era uma revolução que tinha um certo cunho liberal e tal. Revolução farroupilha, para quem não sabe, seria uma revolução contra o império aqui. Nem chamam de revolução. Uma guerra dos farrapos, que eles chamam, também nem eram farrapos. Enfim, é discutível historicamente o conceito da Revolução farroupilha. Mas é um evento que marcou a história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul se separou do Brasil por um período e tal. Buscou isso, pelo menos. Enfim, mas era uma luta totalmente das elites locais e que teve a utilização de, digamos, de soldados escravos. Tinha uma certa promessa de serem libertados, libertos ao fim das batalhas e tal, ao fim dessa guerra, dessa revolução. E, ao fim e ao cabo, muitos foram executados. A maioria foi executada. Deixou uma execução porque foram entregues à própria sorte contra um exército imperial muito mais bem equipado. E a Batalha de Porongos, que aqui a gente vai mostrar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a Batalha de Porongos. A gente tem, então, uma execução em massa. Foi um massacre, na verdade, de Porongos, onde aqueles negros ali no final já da Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha, eles foram traídos pela elite local e foram dizimados. Os negros que tinham lutado essa Guerra dos Farrapos. Então, a história da Revolução Farroupilha e tal, que em tese origina o nosso hino, mas a gente vai observar depois que esse hino é modificado, algumas vezes, ela tem esse cunho ao fim dessa guerra, um cunho racista, um cunho de eliminar os negros, de não reconhecer, de não dar a alforria prometida e sim a morte para os negros que lutaram. É interessante, quem puder dar uma lida e conhecer, é um evento muito relevante para a história do Rio Grande do Sul, que durante muito tempo ficou por baixo dos panos, uma ideia ufanista e tal. E aqui ninguém está criticando a CTG, essas coisas, é uma questão histórica mesmo que tem que vir à tona. Bom, o nosso hino já foi modificado três vezes. Então, quem usa o argumento de que, ah, isso é tradição, a gente não pode modificar o hino rio-grandense e tal, já está equivocado. Então, eu acho que essa página a gente pode virar. Até porque o nosso hino não é lá de 1845, 35, 45, enfim, com o final da Revolução Farroupilha. É o hino de 1966, durante a ditadura militar. Esse é o nosso hino atual, ele foi, digamos, concebido em 66. Ele veio evoluindo e tal, sendo modificado. E é o de 66 hoje que nós cantamos, nós utilizamos. Mas voltando então para essa questão, se ela não é racista, o que a gente tem que entender? Aqui ele está falando em virtudes. Quem não tem virtude acaba por ser escravo. Então, é considerar que qualquer povo que tenha sido escravizado é porque não tinha virtudes. Se você não tem virtudes, automaticamente vai acabar sendo escravo. Então, isso é racista. Essa concepção é racista. Não importa se o argumento sendo utilizado hoje de que não é racista é que, não, naquela época eles não estavam pensando nos escravos negros. Eles estavam pensando em não serem escravizados por um sistema imperial, que eles tinham que ser livres e tal, por ter virtudes. Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, esse hino tem uma mensagem clara. Só é escravizado quem não tem virtudes. Quem é deturpado. Quem é desvirtuado. Então, ele é racista. E outra, a gente tem o contexto, sim, de escravidão naquele momento em que o hino foi criado. Então, a gente tem dois fatores se alinhando simultaneamente. Então, não tem como dizer que esse hino não é racista. Não há forma de argumentar que ele não é racista. Se foi pelo viés do tipo, assim, direto dos escravos, ok. Mas, quem está argumentando que, não, isso era algo genérico, era algo tentando mostrar. Mas, de qualquer forma, é racista, meu amigo. Você está justificando que só é escravo quem não tem virtude, quem é desvirtuado. Qualquer povo que tenha sido escravizado era desvirtuado. E, no Brasil, nós temos dois povos, basicamente, que foram escravizados, que são os negros e os indígenas. Se eles foram escravizados, a partir desse hino, a gente pode pensar que quem escreveu o hino pensou o seguinte. Ah, são desvirtuados, por isso que são escravos. Eu penso dessa maneira e eu não vejo outra forma de não achar que o hino é racista. Esse trecho do hino é racista. Sinto muito. Ah, mas é a tradição, naquele período era isso, então a gente não precisa modificar, porque pode até ser racista, né? Os argumentos, às vezes, da tradição é esse, que, ah, vamos manter, porque, afinal de contas, isso é história e tal. Não cola para o hino, porque esse hino já foi modificado três vezes desde 1845, ou sei lá quando é que é, não sei, deve ser por esse período que ele foi criado e tal. Três vezes. E a gente tem um outro exemplo, o hino nacional, do hino nacional da Austrália, que foi modificado porque era um hino racista. A frase, somos jovens e livres, porque quando foi escrito, né, dizendo que dava a entender que a Austrália era um país jovem, foi substituída por somos unidos e livres, porque daí reconheceu os aborígenes, reconheceu que são milenares praticamente. Então, quer dizer, um país modifica o seu hino, um trecho do seu hino. E qual é o problema? Ele está dizendo, olha, realmente, nós tivemos uma história, né, desconsideramos uma parcela daquela população e hoje nós estamos reconhecendo, isso é um país desenvolvido, isso é um país que se preocupa com a sua população, com a sua diversidade, que é básico, que é básico. Eu não vejo motivos para o Rio Grande do Sul insistir em algo em que toda a comunidade negra está demonstrando que se considera atingida pelo hino. Está dizendo, olha, nós não estamos representados, nós nos sentimos atacados pelo hino rio-grandense e nós não reconhecemos esse hino. E tem todo o direito, porque, de fato, tem cunho racista no hino. Se é em relação aos escravos ou não, tanto faz, ele é racista e igual. Ele está dizendo que só não, só é escravizado quem não tem virtude, quem é desvirtuado. Custa a gente modificar e debater isso seriamente na Assembleia Legislativa e modificar, alterar esse trecho do hino? Não é nada difícil. Pode continuar com a mesma ideia, então, que nós temos que ser altivos frente, né, vamos dizer que o conceito é esse, basicamente seria isso, né, nós temos que ser muito fortes, muito nobres e lutadores para que o império não nos vença e que nós não tenhamos que nos subordinar aos opressores. É, mais ou menos essa a ideia, que essa frase tenta passar, né, de forma infeliz e racista. Então, se é esse, é fácil pensar uma frase nesse sentido e alterar esse hino e ponto final. Não precisamos botar todo o hino no lixo, não é isso, ah, não, não é isso. É modificar essa frase, porque a frase é racista. E a fala da parlamentar na Câmara de Vereadores, dizendo que era um desrespeito da bancada negra, que não se levantou, né, na execução do hino, aqui, dizer que, ah, isso era um desrespeito, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Se a pessoa se sente oprimida por algo que é claramente racista, ela tem todo o direito. E, inclusive, eu me solidarizo e, nas próximas, farei o mesmo do que a bancada negra fez. Não vou me levantar. E não é desrespeito ao meu estado e ao hino em si, mas sim a essa frase racista. E a gente tem que debater isso. De uma forma, a gente tem que pressionar para debater isso e trazer à tona essa realidade. E outro argumento ali que foi dito, que é tão absurdo na Câmara... A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nesse momento, se demonstra extremamente racista, no nível de argumentação, dizendo que não enxerga, que são daltônicos. Alguns parlamentares da extrema-direita disseram que são daltônicos, que não enxergam negros ou brancos, sabe? E dizendo que, ah, mas os negros também, quem é que escravizou os negros, se não os negros da África? Cara, esse é um argumento muito racista, extremamente racista. E aí, porque no Brasil, independente de... No Brasil, quem escravizou os negros e os indígenas foram os brancos. Indígenas e negros foram escravizados por brancos. Ponto final. Ponto final. E tem que ter uma reparação histórica. É difícil de entender o óbvio, o básico. Por quê? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas tu te aproveitou. É só a gente ver a Câmara de Vereadores hoje. Na presidência, são todos brancos. A Câmara de Vereadores são 36. 31 são brancos. Qual é a dificuldade de entender? Numa população brasileira, que mais de 50% são negros. 53%. Então, tem uma discrepância. Na representatividade, isso representa a sociedade. Ou seja, a sociedade é racista. Ela tem um viés racista. Embora, pode dizer, mas eu não tenho nada. Eu tenho até um amigo que a não sei... Não cola esse argumento. Não se trata disso. Enfim, vamos modificar esse hino. Vamos pressionar, pessoal. A sociedade se vê organizada. Pode fazer mudanças. E parece uma coisa pequena. Uma coisa boba. Mas vai mudar muito a mentalidade da nossa população. Ninguém faz nada sozinho. Até a vitória sempre. Muito obrigado. Tchau. Tchau.